Boas, boas pessoal! Boa tarde, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Olha aqui, ó, Caldas da Rainha. Dia nubladaço hoje, nubladaço. Mas tá um tempo, tá assim, tá uma temperatura muito boa, tá bem, bem agradável. Bom, estou indo agora para Portimão, tô chegando logo aí, tá certo? E vou lá acompanhar um casal brasileiro que vai comprar um imóvel, já tem tudo já armado, as visitas, tudo certinho. E só para vocês entenderem, poderia ir de carro, né, ia gastar aí a volta, gasolina, pedagem, a gente chama aqui portagem, talvez 150 euros, mais ou menos, 130, algo assim. Mas resolvi ir de ônibus, não só pelo preço, claro que o preço também influencia. 21 euros a passagem e 15 para voltar, massa! Mas também porque é a comodidade, né? Sentar ali, vou trabalhando, 4 horas e meia de viagem, vou trabalhando e ganho tempo. E é muito bom. Muito bem, esse vídeo é o seguinte, pessoal. Não me leve a mal, às vezes eu preciso desabafar porque é complicado. Quando eu faço um vídeo, não é? Supostamente, como o vídeo de ontem, que eu falei, dizendo que Portugal tem possibilidades, que as coisas estão mais difíceis, mais existem. Mostrando as possibilidades. Como eu mostrei na segunda-feira e mostrei ontem. Há sempre lá uns palerma, uns palerma, que vai lá, é, você está enganando as pessoas para poder vender imóveis. Aqui a gente chama do velho do restelo, o velho do restelo. Ou então vai lá, dois ou três palerma e fala aqui, não é bem assim, conta a verdade, a verdade é que está uma porcaria. E teve até um lá que eu respondi. E o que é o que eu acho? Primeiro, como é que uma pessoa perde tempo da sua vida para palermar no canal do outro? Isso é que eu não entendo. Eu não faço isso. Quando eu vejo um vídeo, um conteúdo que eu não gosto, ou que eu não concordo, tantas coisas não concordam na minha vida, eu simplesmente vejo o vídeo e não comento nada. E se for para comentar, é de forma construtiva. Nunca para atacar, entendeu? Primeiro, gente, e teve lá, a Maria Sagalo me defendeu, falou, ó, então você não deve acompanhar o canal dele, porque ele cansa de falar os pontos negativos e alertar toda semana para as dificuldades, etc e tal. Realmente, esse tipo de gente vê um título, muitas vezes nem assiste o vídeo, não conhece o canal, né? Tem um conhecimento raso do tema, vai lá e faz palermices, tá bom? Então, Maria Sagalo, obrigado por me defender e outras pessoas já me defenderam em outros vídeos também. E sim, eu vou continuar mostrando também, por que não, os pontos positivos e que eventualmente as pessoas podem aproveitar para fazer negócio, etc e tal. Por quê? Porque, gente, teve um lá que escreveu assim, é, a realidade desse André deve ser outra, porque a verdade é que não sei o que, a verdade é que isso está mal. Existem tantas verdades no mundo, existem tantas verdades, tantas, tantas diferenças, entendeu? O que para mim é ganhar muito dinheiro, para algumas pessoas não é nada, é trocado. E o que para mim, de repente, é comprar um tênis, para algumas pessoas é uma fortuna, entendeu? Então, você dizer assim, que a realidade total de Portugal é igual desse cara, é um absurdo. Porque tem pessoas vivendo aqui, inclusive portugueses, que não estão nem preocupados com a inflação, não estão preocupados se vai subir um pouco mais o açúcar, o leite, etc. Entendeu? Por quê? Porque são pessoas que ganham muito bem. E existem pessoas no seu oposto, que estão muito preocupadas, quando o açúcar sobe de 30 centímetros para 50, porque sabem que cada item que sobe 5%, vai pesar para ela. Então, as realidades são completamente diferentes. E a gente não pode achar que uma realidade que eu mostro no canal, como, por exemplo, eu falei aquela história de você investir em Portugal, que eu falei ontem, que tem poucos quartos para estudantes, investir em Portugal. Teve um lado que escreveu, mas quem é que vai colocar aí 300 mil euros? Ninguém tem dinheiro. Gente, como é que é possível alguém pensar isso? Ninguém tem dinheiro. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro. E tem tantas pessoas que eu venho conhecendo com esse trabalho no canal que estão se preparando para ter dinheiro. Que é diferente. Eu já tive muitos casos de clientes que foram se preparando ao longo da vida para esse momento, para chegar agora e ter 400 mil euros, euros, e comprar três apartamentos e viver de renda. Mas não são ricos. São pessoas que trabalharam 30, 40 anos, se prepararam para esse momento. E o dinheiro está lá preparado para fazer isso. Então, quando alguém criticar o canal, se você gosta do canal, eu agradeço que você defenda. Se vale a pena, como é óbvio. E também, se você puder, pegue esse vídeo hoje e manda para essas pessoas que você acompanha, eventualmente você vê no Facebook, ou que criticam os youtubers brasileiros que estão aqui, ou me criticam. manda e explica para essa gente que no mundo existe milhares de realidades. E Portugal está preparado para todas elas. Tá bom? Um abraço, vou viajar. Tchau! Portimão, estou chegando aí, hein?